Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, eu sou Andresa Reis e vou compartilhar tudo o que está acontecendo na internet com os famosos e nos reality shows. Aqui você tem o melhor conteúdo resumido de forma rápida, prática e em tempo real. Assista o vídeo até o final e deixe aí o seu joinha que é muito importante. Bom, é fofoca o que você quer, então venha comigo que eu vou te contar todos os babados, as tretas que estão acontecendo aí. Primeiramente o Arthur saiu aí em sites de fofocas e não uma vez, mas duas. Mas antes de eu começar esse vídeo eu já quero perguntar, já deixou o seu like aí no vídeo? Se não deixou já deixa aí o seu joinha no vídeo porque eu amo quando recebo um like de vocês e eu fico super feliz. E ó, sem contar, deixe o seu comentário também que eu quero saber de tudo que vocês estão achando sobre o que eu vou falar agora. Olha esse babado e o rolê mais aleatório que eu vou contar agora pra você. Sim, minha gente, o Arthur Piccolo foi parar nas páginas de fofoca, mas não foi uma vez. Sim, duas vezes. Como assim? Vou contar agora pra você, pera aí que eu já vou te explicar tudo direitinho. Mais cedo, né, o Arthur foi parar lá nas páginas de fofocas por conta do Twitter. E uma curtida lá que eu já contei aqui pra vocês sobre essa curtida que supostamente a Carla Dias curtiu lá no Twitter e que rendeu bastante assunto e foi parar nas páginas de fofoca lá do Instagram. Pra vocês terem ideia. Segundo os internautas, eles acham que esse Twitter aí que a Carla curtiu foi indireta para o Arthur. E que o Twitter dá a entender que o Arthur se apoia na fama da Carla. E ainda pede que os fãs ignorem ela. Minha gente, olha esse babado que saiu nos sites de fofoca. Eu tô repassando aqui pra você, mas não é eu que tô comentando, tá? Só saiu lá nos sites de fofoca e eu tô contando aqui todo o babado pra vocês. Bom, e como você já sabe, aí choveu vários comentários. Muita gente a favor da Carla. Muita gente a favor do Arthur. Alguns diziam assim que não tinha nada a ver, que a Carla Dias não precisa, tá mandando ele direta pra ninguém. Outros já diziam que o Arthur também não precisa se escorar na fama de ninguém. Que ele tá trilhando o caminho dele só com o esforço dele. E que não tinha nada a ver esse Twitter aí com essa curtida. Se ela curtiu, foi sem querer e às vezes não leu o Twitter direito. Foi assim que estavam lá nos comentários. Se vocês acham que parou por aí, não. Não parou porque simplesmente o Arthur foi parar nos sites de fofoca de novo. E eu vou contar mais um detalhe pra você. É uma fã do Arthur postou uma foto do dog dele. Falando que o nome do cachorro era o Afonso. E aí, após isso, o Arthur foi lá no Twitter e falou que o Afonso era o Afonso Herrera. Que o nome do cachorro era Afonso Herrera. Mas, minha gente, a melhor parte é agora. O que ninguém esperava era que o próprio Afonso Herrera fosse lá no Twitter e responderia com emoji. Aí o Arthur, que era fã de RBD, né? Gente como a gente, né? Porque quem não é fã do RBD, pelo amor de Deus, sabe? Ele era amado. Então, né? Ele foi lá, explicou que era uma brincadeira e disse que era fã do Afonso. Logo depois, o Arthur foi no Instagram e postou lá vários stories contando o que aconteceu e rindo de toda a situação. Ele contou, dizendo que estava passando a maior vergonha lá no Twitter e tudo mais. Vou postar aqui pra vocês o stories dele contando toda a situação e rindo lá. Ele também depois postou lá uma música, né? Do Avni Avini, aquele lá de coração, cachorro lá de coração, que eu não sei o nome. Mas aí, depois ele disse que era só uma brincadeira. E até então, o Afonso Herrera não respondeu ainda, né? O Twitter de volta do Arthur. Porém, ninguém sabe como foi que ele achou esse Twitter, porque o Arthur nem marcar, ele marcou. Mas, foi parar no site de fofoca. E vem mais coisas por aí, viu? Eu vou atualizar, porque vem mais coisas que vai estar babado. É isso, cara. Já comecei o dia passando vergonha. Respondi de brincadeira. Uma parada lá no passarinho. Falando que o nome do meu cachorrinho agora era Afonso Herrera. E o Miguel de Rebelde respondeu. É brincadeira, cara. E se preparem, porque tem muita coisa rolando lá no Twitter. E amanhã eu venho atualizar vocês sobre todos os babados que estão acontecendo por lá. E olha que vai ser babado, viu, minha gente? Tá prometendo muita treta a respeito dessas situações aí que saiu hoje, né? Então, fique ligadinhos aí e ative o sininho das notificações que vai vir babado pra você. E aí E aí Obrigado.